Música Aceita o convite e embarque no meu coração Pra uma viagem que leva ao planeta emoção Se vista na luz das galáxias E se lida estrela no chão E o astro que estava faltando no seu céu chegou Música Aceita o convite e embarque no meu coração Pra uma viagem que leva ao planeta emoção Se vista na luz das galáxias E se lida estrela no chão E o astro que estava faltando no seu céu chegou Construa um paraíso aqui sem serpente e treva Eu quero ver todos brincando de Adão e Eva Transforma esse instante num longa metragem real A cena você interpreta o papel principal Vem perto do seu lado criança Que a gente tem tempo e não sabe Se o sonho acaba em um minuto Não deixe que agar Construa um paraíso aqui sem serpente e treva Eu quero ver todos brincando de Adão e Eva O teto dos sonhos O teto dos sonhos depende da paz e do medo Em vez de abortar uma lágrima devida um sorriso Um pouco da sua alegria Reparta com muitos que pedem Você é o primeiro dono do segundo é Consoa um paraíso aqui sem serpente e treva Eu quero ver todos brincando de Adão e Eva Consoa um paraíso aqui sem serpente e treva Eu quero ver todos brincando de Adão e Eva Eu quero ver todos brincando de Adão e Eva Eu quero ver todos brincando de Adão e Eva Legenda Adriana Zanotto